Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cesar Benzoni da São Paulo Bluegrass Music Association Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017 E na sexta-feira passada eu adquiri meu mais novo filhinho aqui, que é um banjo 5 cordas Pra tocar bluegrass, né? Porém tem uma coisa muito interessante Eu não sei tocar banjo Então eu resolvi fazer esse desafio, o Banjo Challenge Que é pra me encorajar e encorajar também quem está querendo aprender bluegrass Quem está querendo aprender banjo Então acho que isso pode me ajudar bastante nesse começo de estudo E acho que pode ajudar vocês também, é uma troca Conforme eu vou aprendendo, eu vou mostrando pra vocês o que eu estou aprendendo É mais uma... mais vou estar mostrando pra vocês do que uma aula Aqui na descrição eu vou colocar um vídeo do Wagner Kleruska Jr. do Bardil Banjo Que ele fala sobre a quinta corda do banjo Sobre a origem dela, sobre pra que ela serve, é bem interessante Vou falar primeiramente então da afinação do banjo A gente vai ter aqui um ré Aqui um ré Aqui um sol Aqui um si E aqui um ré de novo Aqui eles são oitavados E a quinta corda vai ser um sol Também é oitavado Oitavado A quinta corda a gente vai usar mais como pedal Pra ter uma rítmica no... 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 no roll Roll é o... o padrão de você tocar o banjo no bluegrass, né? Então a primeira coisa que eu aprendi Que eu vou passar pra vocês é isso aqui Tô só no sol, si e ré Toco um arpejinho Sol e as duas juntas Então agora eu vou acrescentar o sol pedal aqui Nesse mesmo padrão Repetindo É uma pequena variação Pra dar uma apimentada Na nota sol Eu vou tocar um... Que coisa é essa? Um si bemol Lembrando que a gente usa Ou esses dois dedos Ou só o dedinho Pra apoiar aqui na pele Por quê? Não sei Eu sei que ele dá um pouco mais de... De conforto Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver com a pele Com a tensão que você dá na pele Ou é só pelo apoio mesmo Porque às vezes no violão você não necessariamente apoia, né? Como meus principais instrumentos são violão e bandolim São minhas referências Então, é o que eu falei Eu vou estar aprendendo aqui junto com vocês Esse exercício que a gente passou Tem uma paradinha, né? Agora pra ter aquele roll contínuo Eu vou mostrar agora na sequência Então, sol Si Solzinho Ré Sol Si Solzinho Ré Agora pra gente pegar uma coisa interessante de Tônica e Quinta Seria um baixo Algo parecido com o Boom Chuck do violão Mas pra frente eu vou fazer umas aulas de violão também Violão Bluegrass Pode começar aqui E aí aplicar o padrão que a gente viu anteriormente Intercalando o sol com o ré Então a gente tava fazendo Então a gente vai intercalar o sol com o ré Isso aí Então Semana que vem eu vou postar conforme eu for aprendendo as coisas O intuito desse desafio é que eu aprenda e vocês possam aprender comigo do comecinho Aprendendo os básicos E eu espero que até o fim do mês de janeiro eu já esteja conseguindo tocar alguma musiquinha inteira Obrigado Confira o site www.bluegrass.com.br Lá você vai ter bastante informação sobre o Bluegrass Sobre o histórico de Bluegrass Tem matérias, tem entrevistas Então Fique ligado aí na São Paulo Bluegrass e na nossa página do Facebook São Paulo Bluegrass Music Association Beleza? Obrigado por ter assistido Se gostar compartilhe com os amigos, com os iniciantes E para quem é apaixonado por esse estilo como eu E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação É só colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo Que eu vou ficar feliz em ver e responder se eu souber Beleza?